E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação de mapa Trazida diretamente de GTA V para GTA San Andreas Que é uma pequena stand de máscaras Quando você vai no GTA V lá na praia, você vê algumas lojinhas vendendo máscaras Então será possível você também adicionar aquela standzinha onde tem as máscaras aqui no seu GTA San Andreas O autor é o BGF Player Vou deixar o link direto para o site dele lá na GTA Inside Para vocês poderem estar fazendo o download A localização é aqui na praia de Santa Maria Vem aqui A modificação é muito leve E ó, ao subir aqui Logo mais a frente Você já vai ver o standzinho aqui A prateleira De máscaras Que estão muito bem feitinhas Olha só, diretamente do GTA V Igualzinho né Convertida para GTA San Andreas E é compatível com o mod loader Então você pode fazer o download E adicionar a pasta direto no mod loader Que vai funcionar normalmente Beleza, então galera Uma modificaçãozinha bem legal aí para vocês Quem sabe futuramente Alguém faça Uma modificação Onde o CJ possa Comprar alguma máscarazinha aqui Coloca um vendedor em pé aqui vendendo Porque Máscaras para o CJ usar Eu acho que já tem Se eu não estiver enganado Tem que juntar tudo num único pacote E é isso aí galera Beleza, então Então Fui